Olá aluno, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmilla Lima, essa é uma aula de ciências do quarto ano e hoje nós vamos falar sobre a tecnologia. Vamos ver qual é a habilidade que será trabalhada nessa aula. Reconhecer como a ciência e a tecnologia foram produzidas ao longo da história e que o saber está sujeito a mudanças, visto que a ciência não traz verdades absolutas. Então, nós vamos nos lembrar aqui da nossa aula anterior, quando nós falamos da ciência e relacioná-la também à tecnologia, algo que às vezes é até confundido com ciência no senso comum. E entender que tanto a ciência quanto a tecnologia evoluem, tem um processo constante de evolução e se ela evolui é evidente que ela se modifica, porque evolução é isso. Na aula passada, entendemos que a ciência é um processo de investigação da realidade e que segue um método científico. Então, a ciência não é simplesmente um saber qualquer, um saber empírico. Para ser ciência, para ser considerado ciência, a gente precisa que ela tenha seguido um método de investigação, onde a gente observa, faz indagações, levanta hipóteses, observa as evidências, testa o que é preciso ser testado, o que pode ser testado e elabora as nossas hipóteses, as nossas teorias. E na aula de hoje, nós vamos falar de tecnologia. Eu coloquei ali uma foto da minha bancada de trabalho e você vê coisas que são tecnológicas, que nós chamamos de tecnológicas, como, por exemplo, o computador, a luminária, a câmera fotográfica. Mas será que é só isso que é tecnologia? Será que tecnologia é só componente eletrônico? Como é que você pensa sobre isso? Reflita um pouquinho. Vamos fazer aqui um desafio. Veja só. Nessa fotografia, você vê tecnologia? O que você acha que tem de tecnológico aqui? O que será que tem de tecnológico nessa fotografia? Bom, é provável que você tenha observado aqui, olha, que a professora está usando fones de ouvido, e isso sempre é relacionado à tecnologia, porque tem componentes eletrônicos, né? O fone que você usa para ouvir as suas músicas. Talvez você tenha identificado aqui na placa do YouTube uma referência à internet, à mídia social, e aí você diga, ah, aqui tem tecnologia. Mas será que tem mais alguma coisa ali que mostra para a gente a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia? Para a gente saber um pouco mais, nós vamos ver primeiro o que significa tecnologia. Vamos lá? Vamos recorrer ao dicionário para entender o que é tecnologia? De acordo com o dicionário, tecnologia é um substantivo feminino, teoria geral e ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana, por exemplo, indústria, ciência, etc. Então, veja só, a tecnologia, ela trata das técnicas, ela trata dos procedimentos, dos instrumentos que nós podemos desenvolver, que nós podemos usar. Então, a tecnologia vai muito além da internet, do computador, dos componentes eletrônicos, do último celular, da última tecnologia de satélite, de nave espacial, tecnologia é muito mais do que isso. Então, vamos voltar aqui à selfie para a gente identificar o que é que tem de tecnologia nela? Bom, nós já tínhamos falado então dos fones de ouvido, nós já tínhamos falado aqui do YouTube, que você pode assistir a gente também por lá, mas nós não tínhamos identificado algumas outras coisas. Quer ver só? O tecido da roupa. O tecido, ele é industrializado, existem máquinas que o produzem, existe uma técnica de produção, existe uma técnica para que ele seja costurado e vire roupa, para que ele seja tingido de diferentes cores. Então, existe uma tecnologia, por exemplo, que se chama tecnologia têxtil, que é aquela da produção dos tecidos. A moda é uma indústria que usa muita tecnologia. Nós temos aqui, olha, o revestimento da parede, a parede que foi revestida para parecer um quadro negro. Nós temos aqui o vidro, o vidro que é produzido também na indústria, existe uma técnica para se produzir esse vidro, existe tecnologia para isso. Há a produção do brinquedo. E aí talvez você diga, professor, esse nem é um brinquedo tecnológico, nem é um brinquedo eletrônico, mas sim, existem técnicas, procedimentos envolvidos na produção dele, então ali há tecnologia na pigmentação do tecido, na costura, no corte, então, porque ele é um bicho costurado, ele é um brinquedo de tecido. No próprio enchimento dele, que vai evoluindo, que a gente tem hoje fibras que são muito leves, muito macias, não pegam fogo, isso tudo mostra para a gente um desenvolvimento da tecnologia, da produção do material, do enchimento do brinquedo, veja só, que interessante. Então, nós temos tecnologia em toda parte, para todos os lados que você olhar aí na sua casa, na sua escola, na rua, nós temos tecnologia envolvida na produção e na construção das coisas. Aqui a gente continua, tem mais significados para a tecnologia no dicionário, mas o que nos interessava, a gente já leu. Bom, então, partindo desse princípio, você vai ver aqui, né, nessa ilustração, mais algumas imagens para a gente questionar. E agora, você enxerga tecnologia onde aqui? Provavelmente, antes dessa aula, antes dessa nossa conversa, você identificaria na câmera fotográfica, no pendrive, e hoje, depois da gente conversar sobre isso, com certeza, você também identificou tecnologia na simplicidade do lápis, que apesar de ser um objeto simples do nosso cotidiano, envolve tecnologia para ser produzido, envolve tecnologia para que você transforme aquela matéria-prima que está lá na natureza, né, da madeira, da composição ali que vai fazer o grafite, da borracha que está ali no lápis também. Então, agora você entende que ali também tem tecnologia. E aqui tem tecnologia? Veja só, ali a gente tem a imagem de um machado. É um objeto extremamente rústico. Será que ali tem tecnologia? O que é que você acha? Então, eu vou responder para você que sim, aqui tem tecnologia na fabricação e na aplicação. Como assim, professora? Vou explicar. Olha só, para fabricar o machado, a gente precisa dominar as técnicas de manipulação do aço, né, a gente precisa aprender a usar aqueles metais que vão fazer ali a lâmina do machado, a gente precisa saber lidar, montar o machado, fazer um cabo que funcione, que seja resistente, né, então a fabricação demanda de técnica, de conhecimento, de procedimento, sim, demanda de tecnologia. E o uso, né, quando eu digo aplicação, eu estou falando do uso. O uso do machado, ele é usado, por exemplo, para cortar uma lenha, para fazer um fogo, então a gente aprendeu a se aquecer, a gente aprendeu a usar recursos da natureza, isso tudo, por mais simples e rústico que pareça, é tecnologia. E aqui a gente vai falar um pouquinho da relação entre ciência e tecnologia. Bom, eu disse que a tecnologia, ela está em todos os procedimentos, em todas as técnicas, mesmo nas mais simples, mas ela também é tecnologia, todo aquele conhecimento complexo, as técnicas complexas, né, as coisas mais atuais e mais modernas, isso aí você já sabia que era tecnologia. E a ciência e a tecnologia andam sempre juntinhas, por quê? A ciência investiga o mundo, faz indagações, encontra respostas. A cada resposta que a ciência encontra, ela sabe um pouco mais da realidade. Então, a capacidade humana de lidar com essa realidade, de criar novos procedimentos, de criar novas ferramentas, se aprimora. Quando a gente aprimora as ferramentas, a gente também aprimora a nossa capacidade de investigar ainda melhor. Ali na imagem, nós temos, veja só, instrumentos óticos. A ciência investiga o mundo e, a princípio, o homem fazia isso a olho nu, pela observação daquilo que os olhos podiam ver. Mas, à medida que a ciência se desenvolveu, também se desenvolveu a tecnologia dos instrumentos óticos. Então, nós começamos a ser capazes de capturar imagens, as câmeras fazem isso. Então, se antes a gente observava a olho nu e precisava desenhar ou pintar, precisava ter um dom para reproduzir uma imagem, agora a gente consegue capturar as imagens por câmeras. E coisas que nós não enxergávamos a olho nu como seres microscópicos ou os astros que estão distante de nós, hoje nós conseguimos ver, investigar e estudar por causa da invenção do microscópio para aquilo que é microscópico, para aquilo que é invisível a olho nu e os telescópios, as lunetas, que são instrumentos para a gente enxergar o que está bem distante de nós, como os astros, planetas, estrelas e tudo mais. Então, a ciência desenvolve a tecnologia do instrumento ótico e a tecnologia do instrumento ótico desenvolve as ciências. Assim, eles vão dialogando e a evolução se torna cada vez mais rápida. Veja só um pouquinho da história da humanidade e a relação dela com a tecnologia. A princípio, aqui no primeiro quadrinho, aqui essa história está bem resumida, mas no primeiro quadrinho, a gente está representando a humanidade nômade. Quando os seres humanos ainda eram nômade, se mudavam em busca de condições para a vida. E aqui, a humanidade era coletora e caçadora. O homem comia o que encontrava na natureza. Já aqui, nós desenvolvíamos alguma tecnologia. Nos nossos artefatos de caça, por exemplo. Então, olha só, se o homem desenvolveu aqui uma flecha, um arco e flecha, para poder caçar, ele já começava a desenvolver alguma tecnologia. Mais tarde, o homem descobriu que ele poderia plantar os seus alimentos. Plantando os seus alimentos, aqui ainda não era uma descoberta científica, porque não seguia um método científico. Então, uma descoberta empírica, mas ele descobriu que poderia plantar os alimentos. E isso foi extremamente importante para o desenvolvimento da civilização. Aí, ele passou a ser sedentário, viver em um só lugar. E aqui também, ele desenvolveu tecnologias para plantar esses alimentos. Mais tarde, ele descobriu que poderia usar também a força animal. Ainda mais tarde, bem mais tarde, o homem começou a produzir máquinas para esse serviço. Aqui, a gente já tem ciência. Ciência com método científico e tecnologia bem avançada. Nas máquinas que produzem alimentos, elas aumentam a produtividade, facilitam o trabalho humano e são muito, muito usadas mesmo na produção dos alimentos hoje. E hoje, assim, bem atualmente, nós temos também a ciência que trabalha não só na máquina, não só naquilo que é trabalho pesado, mas investigando as plantas, os animais, o DNA, desenvolvendo insumos agrícolas, desenvolvendo novas espécies de plantas e animais que são mais resistentes, que aumentam a produtividade. Então, hoje nós temos ali a ciência operando até no DNA. Aqui, mais uma vez, nós temos um diálogo de ciência e tecnologia na produção de alimentos e no desenvolvimento da civilização. Então, veja só, seja nas coisas mais elementares, como a produção de alimento ou na tecnologia de comunicação, que a gente usa aqui para você me ver, para você ver essa aula, ou se você não pode ver nesse horário, você pode acessar, por exemplo, lá no YouTube da Rede Minas para assistir, pode voltar, assistir novamente, mandar mensagem para a gente, para a gente responder no ao vivo para você. Desde essa tecnologia mais avançada, de eletrônicos, de comunicação, até as tecnologias que estão envolvidas nos processos mais simples da nossa vida. em tudo isso, a gente tem um diálogo entre ciência e tecnologia. Em tudo isso. Então, é isso que a gente vai observar nessa aula. E aqui tem uma interrogação que é uma provocação para você. Quando eu coloquei aqui o último quadrinho, a ciência que já é capaz de investigar o DNA e modificar uma espécie, eu coloquei a nossa atualidade. E aí? Esse é o fim da historinha? É o fim do quadrinho? E a minha resposta para você é que não. Você viu que nós evoluímos em ciência e tecnologia desde o início da nossa vida como humanidade aqui, desde quando a gente só produzia arcos e flechas até chegar no ponto em que a gente investiga o DNA para modificar as espécies a nosso favor. Então, não. A ciência sempre terá novas respostas porque ela aprimora a tecnologia e a tecnologia dá mais poder de investigação à ciência. Isso não significa que a ciência estivesse errada antes. Significa que ela apenas não tinha tanto acesso às evidências quanto ela pode ter agora. Então, ciência e tecnologia dialogam e elas dialogam para que a gente sempre se aprimore, para que a gente sempre saiba mais. e por isso, as descobertas tecnológicas e científicas não são definitivas. Elas são o que a gente tem para hoje, mas elas vão evoluir e isso é muito bom para melhorar a nossa vida. Eu espero que você tenha compreendido, que você faça com atenção as suas atividades e muito obrigada por sua atenção. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho